Bem meus amigos e minhas amigas do portal Contraprosa, hoje é dia 26 de julho e hoje estamos aqui para anunciar que começou hoje e vai até o dia 28, portanto hoje, amanhã e até sexta-feira, a quarta Fli Paiaiá, feira literária internacional do povoado São José do Paiaiá em Nova Soura e Bahia, uma programação extensa para esses três dias que eu passo a vocês a partir de agora, agradecendo antecipadamente a Niclésia Gama, que nos mandou a programação completa, Niclésia que não esqueceu da gente, o pessoal lá da organização não me mandou nada, mas Niclésia foi pontual e não esqueceu da gente, muito obrigado Niclésia e vou passar para vocês aqui toda a programação do evento, hoje pela manhã já teve a abertura que teve lá o Archeamento da Bandeira, o Lino Nacional, uma aluna recitou poemas, houve a leitura da biografia de Urânia Vanério, leitura do poema Lamentos de uma Baiana de Urânia Vanério pelas alunas da Escola Municipal de Paiaiá, teve concentração em frente à biblioteca do Paiaiá, considerada uma das maiores bibliotecas do mundo, e se envolvendo alunos e professores do Colégio Tempo Integral de Águas Termais, lá de Cipó, na abertura de Vidas de Cordel, no Museu da Pessoa, teve também na Praça do Mercado atividade em torno da contação de histórias, e mais à frente teve, hoje é o 2 de julho, poema recitado por alunos da Escola Municipal Maria Ferreira da Silva, lá de Nova Sônia. Pela tarde teremos o medaíador sobre a independência da Bahia, exibição do documentário Guerra da Independência da Bahia, apresentação do professor Sérgio Guerra Filho, do professor doutor Geraldo Prado, que é o criador da biblioteca do Paiaiá. A mediadora será a doutora Miriam Sumica Carneiro Reis, da Unilab. Os alunos e professores formam o público desse debate em torno do documentário Guerra da Independência da Bahia, que é uma mesa redonda. Às 15 horas, Cacimba de Histórias, a formação dos contadores de história, com a professora Luciene Santos, da Universidade Estadual de Feira de Santana, o mesmo público, professores do ensino fundamental e médio. Às 16 horas, na Escola Municipal de Paiaiá, a narração de histórias por dona Marlene Quiriri, da Banzae, e também a nossa amiga de Clécia Ferreira Gama, que estará lá fazendo a sua parte. Depois das 15 horas, lá por volta das 15 e 16 horas, Lamentos e Lutas de Urânia Vanério, na Independência do Brasil, o palestrante é o professor Geraldo Prado, da Biblioteca do Paiaiá, e a mediadora é a professora doutora Esté Maria de Figueiredo Souza, da Universidade Estadual do Sul da Bahia. O público é livre. Às 16h40, à noite, teremos a palestra Maria Filipe Adaliveira, Força e Poesia na Luta da Independência da Bahia. A palestra é a professora Márcia Mendes, mediadora professora Mariana Bittencourt de Souza. Os alunos, também professores, são públicos para este evento. Recital Poético, Grupo de Teatro Mandacaru, Diálogo do Instituto Federal, lá de Maceió. Às 18h50 até às 19h40, o espaço Urânia Vanério, Espetáculo Sissense, o Palhaço Superteso. E também às 22h, 19h50, às 22h, o sarau Noites Boêmias, apresentações poéticas, apresentações musicais e exibições. Na quinta-feira, pela manhã, teremos a narração de histórias com a professora Niclésia Gama. Teremos também o espaço, no espaço Urânia Vanério, a apresentação na Flipaiaiá, não tem disso não, do Grupo de Teatro Mandacaru, Di Maceió. Às 19h30, às 10h45, Central, Paiaiá. Palestra de vaqueiros a encorados, o arraial do Santíssimo Sagrado Coração de Jesus, de Pedrão, na luta pela independência da Bahia. Palestrante Miguel Ângelo Almeida Teles, da Fundação Pedro Calmon, mediador é professor doutor Cláudio Clédson Novaes, da Universidade Estadual de Feira e Santana. A oficina, logo mais teremos a oficina de leitura e escrita, transcrever o mundo, a mediação, o contato com os sentidos e a escrita, a estruturas Paula Reis, poeta e cantadora, e Jaqueline Prado, bióloga e poeta, o público, alunos de vários colégios. Às 10h50, às 11h50, espaço Urânia Vanério, palestra a independência e a sociedade pastoril em fidalgos e vaqueiros. Eurico e a história épica e dramática da colonização do sertão. Palestrante é professor doutor Cláudio Clédson Novaes, da Universidade Estadual de Feira e Santana, mediador é professor José Arivaldo Moreira Prado, da Biblioteca do Paiaiá, o público, alunos e professores. Às 11h, às 10h para 11h, teremos a mesa redonda, projeto Educar, Educando com Arte, apresentador Clédson Macedo Silva, do Circo Kadoshi. E apresentei comentadores, Vilma Macedo Silva, da Associação Itinerante da Bahia, Demian Reis, mestre doutor de Artes e Ciências, William Ramon, cientista político da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, professor da Sorbonne em Paris, público, alunos, professores e demais interessados no tema. Pela tarde, às 14h, teremos o tema Indígenas e Caboclos Sertanejos, a participação no Sertão dos Tabuleiros Altos e a presença do Indígenas e dos Caboclos no Sertão nas lutas da independência da Bahia. Palestrante doutor Álvaro Dantas, da Universidade Católica de Salvador, mediador doutor Rodrigo Piquet Saboia de Melo, indigenista da FUNAI. Às 14h, teremos a contação de histórias da professora Niclésia Gama, alunos, professores e demais interessados no tema. Às 15h10, às 15h45, apresentação teatral, aula de português, grupo de teatro Madacaru, de Maceió, público, alunos, professores e demais interessados no tema. Às 15h40min, 16h, espaço Urana Valera e palestra dos povos indígenas, Brasil de Tempos e Resistências. Depois teremos, às 16h45, do texto ao texto, o papo com o Arlen Becker, com a professora Alcione Sacramento, sobre adaptações literárias, com foco em texto de Machado de Assis e a própria vida do autor fluminense. Às 16h, teremos a sessão de cinema, projeção do documentário Sol da Bahia, de Orla do Sena. Às 17h20, espaço Urana Valera, teremos uma experiência antropológica em campo do povo indígena do Nordeste Brasileiro, os Tremembé do Engenho, palestrante é o doutor Rodrigo Piquet Saboia Melo, indigenista, antropólogo, Tremembé do Engenho, mediador, professor Álvaro Dantas, da Universidade Católica de Salvador. À noite, teremos, às 19h, 18h20 e até às 19h50, no Espaço Urânia Vanério, grupo de samba Viola Nova, na comunidade de Maria Preta, Nova Soli. E, na central do Paiará, de 20h até 23h30, sarau Noites Boêmicas, com apresentação de músicas, com Lu Cantador, e exibição do documentário de Bruno Santana, na UFA, Jurubeba, Dramas e Tramas, da coleta à debulhagem, duração de cinco minutos, e São José foi quem mandou sambada, reizado e lapinha na beira do Itapicuru, duração de 26 minutos. No último dia, sexta-feira, teremos, entre outras coisas, quem não tem tu, vai tu mesmo, do Grupo Teatral Madacaru, de Maceió. Teremos também o Espaço Urânia Vareno, experiência antropológica com o povo indígena no Nordeste Brasileiro, os Tremembé do Engenho. Participação do professor Dr. Rodrigo Piquet Saboia de Melo, coordenador antropólogo GT Tremembé do Engenho. Também ainda teremos mediadores e debatedores o professor Lourival de Jesus, a professora Regina Paulo Miller, antropóloga Josimar Pereira dos Santos, da Unisinos, e Laércio Quirini, da Ipecal do México. Às 9h40, às 10h40, histórias de independências. Mediadora Ana Paula Carneiro, atriz e contadora de histórias, a professora Niclésia Gama. Às 10h40, às 11h40, a estratégia da resistência e ascensão social, da população parda. Uma experiência na Vila de Iambupe, após a independência da Bahia, às vésperas da Proclamação da República. Palestrante, professora Maria Rita Silva Souza. Mediadora, professora Dr. Áurea Pereira, da Uneb de Alagoinhas. Público, os alunos, professores e demais interessados. Pela tarde, no espaço Urânia Vanério, apresentação teatral Os Esclavizados, baseada nos poemas de Navio Negreiros, com o Grupo Companhia de Teatro de Salvador. Às 14h15, teremos a participação das vilas, do sertão, dos tabuleiros altos e a presença indígena e dos caboclos sertaneiros nas lutas da independência do Brasil, na Bahia. Apresentador, Dr. Álvaro Danta Júnior. Debatedores, Luiz Eudes, escritor, professor José Newton, Carlos Pereira, do Instituto Geográfico e História da Bahia. Público, alunos, professores e demais interessados no tema. 15h40 a 17h40, espaço Urânia Vanério, conversa sobre a importância e urgência da criação da Universidade Federal do Nordeste Baiano. Coordenação, deputada Fátima Lunes, apresentação, professor Dr. Francisco Gabriel Delmeida Rego, coordenador da proposta de criação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia. Comentadores, deputado Ricardo Maia, deputado Valdemar Pereira, deputado Jorge Sola, deputado José Húlio Ramos, outros parlamentares que estiveram presentes. Público é uma audiência pública, portanto, qualquer um pode estar presente. Os debatedores, professora Dra. Áurea da Silva Pereira, Dra. Esther Maria Figueiredo, professora Dra. Regina Polo Miller, antropóloga, docente da Unicamp, mediador, professor José Carlos Barreto, de Santana, ex-reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana. 17h10 a 17h30, frente à Biblioteca, coral de Libras, os alunos do Colégio Municipal Dr. Luiz Coelho de Iambupe, regido pelo diretor disciplinal, Wilton Oliveira Rastelli. À noite, 17h35, do espaço Urano e Havanério, coral dos idosos de Nova Açore. Às 18h, 18h50, apresentação cultural, Cinderela do Sertão, Danatuba, grupo quadrilha junina, Malu Forroseira, do Colégio Estadual, professora Maria de Lourdes Ferreira da Silva. À partir de 19h30, na Praça do Mercado, primeiro encontro de Pé de Serra no Paiaiá, tributo ao sofoneiro Zé de Matinhos. Portanto, a gente vai haver espaços no núcleo territorial do NTE 17, espaço Colégio Professora Maria de Lourdes Ferreira da Silva de Nova Açore, Colégio Estadual Dr. Pedro I de Nova Açore, Secretaria de Educação de Nova Açore, Secretaria de Assistência Social de Nova Açore, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Açore, e também teremos lá a exposição Museu da Pessoa, Vida em Cordel, Feira Livre de Agricultura Familiar, Alimentação e tudo mais. O Espaço Livre, frente à biblioteca, sempre do lado direito da biblioteca, lançamentos de livros, contação de história, intervenção artística, entre outros. 26, 27 e 28, das 9h às 18h, está aí a programação completa da 4ª FLEI Paiaiá, 4ª Feira Internacional Literária de São José do Paiaiá, na cidade de Nova Açores, tivemos lá no ano passado, vocês viram imagens, algumas imagens referentes ao ano passado, e esse ano esperamos que o sucesso seja idêntico. Um abraço a todos vocês, espero que participem deste evento cultural significativo na nossa região, infelizmente ainda não reconhecido pelas autoridades locais, Nova Açore participa, a Prefeitura de Nova Açore colabora, o Governo do Estado colabora, tem aí a Fundação Pedro Calmon, tem várias pessoas participando, mas ainda não há um abraço da região em torno dessa biblioteca extraordinária, que trouxe visão, que trouxe um olhar diferente para a nossa região. Um abraço a todos vocês, espero que vão para a quarta flipaiaiá, dê um like aí no vídeo, espalhe esse vídeo por aí, e até uma outra oportunidade.